E aí galera que assiste o nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, é um prazer imenso ter a sua companhia. De norte a sul, leste a oeste, de outros países, o meu muito obrigado a você que tirou um tempinho do seu dia a dia pra assistir os nossos vídeos. Lembrando que nós estamos no interior do estado do Pará e daqui sai o meu abraço muito especial pra você. Pessoal, hoje nós estamos visitando a obra do Mikael, é a nossa terceira obra que também já está em fase de entrega, já estamos na reta final. Depois da Carla, vem a entrega desta moradia e olha só... E aí, beleza mano? Tudo ótimo? Pois, olha aqui o que a gente vai fazer hoje. A gente não. Vamos fazer aqui a instalação elétrica da casa pra gizar, pra dar mais velocidade. Eu sou formado e tenho conhecimento nessa área de elétrica, então a gente vai desenrolar isso com o auxílio do pai do Mikael, que inclusive tá desempenhando um papel muito importante ali. O cara tá trabalhando, o cara aprendeu. Ele aproveitou a obra pra poder prestar atenção, né? Sim, ele ficava prestando atenção nos profissionais e também no YouTube. É o celular aqui na mão aqui, aqui no YouTube que ele aprendeu a fazer muita coisa. E ele tá fazendo, galera, ali uma parede de proteção na lavanderia e tá incrível. Essa casa tá linda demais. Aqui tem a nossa frente. Gente, olha como ficou encorpada essa casa, né? Ficou grande, ficou linda. Olha a cercinha que ele fez, ó. Aqui vai ter... Já pensou se pinta essa cerca colorida? Deve ficar muito lindo. Olha isso, cara. O cara é um artista e não somente a cerca, mas olha essa mesa aqui pra gente almoçar, que eu só penso em comida. Olha o tamanho da mesa que o cara fez. Gente, nós estamos aqui na área frontal. Olha a cor que nós escolhemos pra frente. O contraste aqui do verniz de madeira com essa outra cor, que eu não me recordo o nome, mas ficou um negócio bem organizado. A água aqui não é um problema, né, filho? A água aqui é diferente de todas. Ela vem lá de cima. É água de pouso. E a vontade que me deu agora foi pular aqui dentro. Não vou mentir. E a água também já tá subindo lá pra cima. E aí, Tio Max, bom dia, cara. Bom dia. Para aí, para aí, para aí. E aí, tu tá muito veloz. Como é que tá, meu filho? Tudo ótimo? Tudo ótimo. Beleza. Nós já estamos... Podemos dizer que nós estamos em 98%. É, verdade. Só acabamento. Só acabamento. Depois da parte elétrica é tchau e bênção, né? Só arrematar a pintura e tá tudo certo. Só um abraço, né? O que que o senhor tá desenvolvendo aí? Aqui é a paredezinha de proteção da nossa lavanderia, galera. Pia instalada, torneira, tudo bonitinho, como vocês podem observar. E o cara tá fazendo essa parede aqui de proteção, né? Para as crianças, né? Não se machucarem, não caírem lá atrás. Se eu virar aqui a câmera pra conversar com ele... Olha aqui, como tá legal. E aí, como é que foi esse negócio? Nesse período de construção, tu ficou observando o pessoal trabalhando? Foi, prestando atenção. Que nem eu digo assim. Às vezes a gente aprende as coisas só observando, né? Que é uma coisa que eu tenho comigo. Que sempre quando eu tô trabalhando junto com o profissional, eu fico prestando atenção. Às vezes eles perguntam assim pra mim... Jô Max, isso aqui? Aí eu falo assim, rapaz, eu não sei não. Aí eu fico... Pra mim ver o que que ele vai fazer. Mas às vezes eu tenho uma ideia, não tem? Certo. Aí eu deixo ele fazer, aí se der certa dele, aí eu fico de boa. E se não, eu falo, não, bora fazer assim. Aí nesse período aqui, como eu falei no começo, na obra, né? Eu falei, eu vou tentar fazer alguma coisa na nossa obra aqui pra ajudar. E hoje, graças a Deus, eu já aprendi um pouquinho. Não é muito, mas aprendi um pouquinho. Mas já deu pra fazer umas coisas bem legais. Eu já consegui levantar aqui essa parede aqui. Tô rebocando. Fez também a pia, né? Foi ele que montou. Aí eu vou mostrar aqui pro povo aí o que que vão falar. Isso aqui foi minha obra, eu que consegui botar aqui. Cara, e ficou bonito. Tá funcionando. Ficou legal demais. Parabéns. Aí tem mais uma coisa também. A caixa d'água lá. A caixa d'água. Eu também consegui botar. Lá dentro de casa. Cara, parabéns. O Diomarx, ele tem uma característica muito legal. Ele nunca arredou o pé da obra, né? Sempre esteve aqui. E é o mais interessado em terminar. Porque quando terminar aqui a obra, tu vai pra onde mesmo? É pra mim ir pro mato, cara. Vai pro mato. Vai pro mato trabalhar. Ir pro mato, galera, é trabalhar na zona rural, né? É, na zona rural que a gente chama, mas é mato. É uma estação de madeira, projeto. É legalizado tudo. Sim. Uma empresa, né? Aí o salário é bom, né, cara? Compensa. Que maravilha. A gente ia contratar o Diomarx pra ser o nosso pedreiro. É que não é que é essa função aqui, né? Eu tenho vontade. É por isso que eu tô dedicando. Tenho vontade de aprender mais um pouco ela, né? Que quando fala assim... Não, eu já dou conta mesmo de fazer isso aqui. Aí sim. Que é tipo assim. A gente vai pro mato mesmo por causa que é... O trabalho que tem. É o trabalho que tem, né? Eu aprendi essa profissão pra lá, que nem tem muitos que dizem que não é uma profissão, né? Mas pra gente é uma profissão. É uma profissão. Por causa que a gente vai exercer aqui esse serviço. É digno também, né, cara? E também é um salário de animais, né? É, bom. Aí principalmente pra gente aqui, nós aqui, que nossa família é um pouco grande, né? Um pouco também. Aí eu gosto de estar sempre ajudando eles, meus filhos, minha esposa, pra não deixar faltar as coisas. Aí se eu conseguir daqui um dia pra frente mesmo desenvolver esse trabalho aqui... Vai virar é pedreiro mesmo. Aí o pessoal da Homem veio assistindo aí no canal de vocês aí levantando a casa. Vai virar é pedreiro mesmo. É isso aí. Outra pessoa. Vem cá, Dio Max. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, aqui dentro, algo que embelezou ainda mais essa casa. Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui. Galera, aqui tá uma bagunça porque não tá pronto. Gente, aqui ó, queria mostrar pra vocês essa parede. Olha aí. Quero mandar um abraço pra Luísa. A Luísa tá sempre com a gente lá de Tatuí, São Paulo. Foi ela que mandou ajuda pra colocar essa parede aqui, né? Pra ficar top. Colocar a nossa pia. A pia já tá comprada. E trazer mais beleza, né? A cozinha da sua mulher, da família. Eu achei maravilhoso. Meu, muito obrigado. Olha ela. Pedido recebido, pedido realizado. E eu espero que você que tá assistindo tenha gostado também. Elisiel, o que é que tá faltando na casa? Galera, pouquíssimas coisas, ó. Os quartos já todos pintados, né? Olha que cor linda esse quarto da Mirella e da Micaela. Meu Deus do céu. O de vocês é esse, né? Pronto. Tem até uma rede. Quem tá dormindo nessa rede? Tu é? Não, é a minha entrada da Mirella que vem pra cá. Quando a Micaela vai trabalhar, tá? Ah, fica aqui de boa dormindo, né? Então, é. Falando nisso, a Claudete me pediu emprestado a máquina de cortar cabelo. Olha aí. De cortar cabelo do menino, né? Aí eu vou deixar aqui. Aí tem que deixar. Tu entrega pra ela, viu? Mas aí, Fih, como é que tá? Estamos felizes, né? Reta final. Graças a Deus. Finalmente. Eu, principalmente, muito feliz mesmo. Que, graças a Deus, estamos aqui. Hoje já estamos na reta final, né? Vamos ver. Aqui pra frente é só alegria. Só alegria. E agradecer também esse povo aí que sempre nos ajudou, que nos ajudou até aqui, até no final também, sempre estão nos mandando. O pessoal tá com a gente, né? O pessoal que acompanha é demais. E um agradecimento muito especial também pra essa Dona Luísa. Isso. Mulher abençoada de Deus, coração bom. Tá com vocês desde o início, né? Desde o início ela tá com a gente, sempre mandando as coisas pra nós, com os meninos, presente. E é isso aí, é gratidão no meu coração mesmo, grande. Amém. E até hoje eu tô aqui na roda, né? Como vocês estão vendo, domingo a domingo. É verdade. Eu não meço esse esforço pra estar aqui. É verdade. Cara, merece. Eu quero ajudar. Eu tô ajudando aqui. Igual eu falei, vou até no dia da entrega eu vou estar aqui. E agradecer também o pessoal de forma geral, o pessoal que contribuiu pra essa obra. mais uma casa, né, que se aproxima da entrega e graças a Deus tá dando tudo certo. Vamos iniciar a nossa parte elétrica então, beleza? Vou precisar da sua ajuda e é isso. Chegou. Tudo aí? Você tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aqui, né? Você tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vai chegar aí, viu? Não quis ir por aqui, pessoal. Agora vai de cima pra baixo. Eita! Ficou todo embaraçado. Vê se chegou lá. Chegou. Puxa aí. Solta só um pouquinho. Solta mais um pouco. Agora mudança de cenário. Próximo quarto. Pessoal, lembrando que, obviamente, a energia tá desligada, né? Por isso que eu tô sem as luvas. A nossa atenção de energia aqui é 110 ou 127. Teve uma pessoa que mandou um produto, 220, né? Sim. Que a gente teve que mandar de volta. Então, pessoal, já fica ligado aí. O que você manda presente pras famílias? A nossa atenção é 110 ou 127. Aqui tem bastante, né? Aqui é a cozinha. Ficou bem difícil. Ficou bem difícil. Aqui já tá concluído. Pessoal, esse aqui é o quarto da Mirella, da Micaele. Aqui são duas mocinhas, né? Duas princesinhas. Por isso que tá... Esse que pintaram de rosa. Ficou bacana demais. É uma escrita pediu, né? Pra gente ver. Essa aqui é a nossa terceira obra. A gente já deve entregar. Eu acredito que na próxima semana. Que já entrei. Essa da Carla, essa semana, pessoal, já conseguimos a água, como vocês assistiram aí nos vídeos. Então, a gente não tem mais motivos pra não entregar. Aí já disse que o problema maior foi solucionado. O fio tá saindo lá em cima. Chegou, mano. Pronto. Chegou. Aí aqui a caixa d'água que o Diomax instalou. Essa daqui eu acho que é sobra de pé. Só sobra de cana. Pode puxar, pode puxar. Ó, já estamos no terceiro quarto. Acredito que amanhã vai tudo resolvido. Diomax tá lá em cima. Certo aí, Diomax. Fui. Alicate, baby. Que é o quarto da patroa, né? É. Então, pessoal, é isso. Obrigado por acompanharem esse vídeo. A instalação elétrica já começou. Deve terminar nas próximas horas. Obrigado pelo carinho, pelo incentivo. Estamos em reta final de mais uma obra. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.